Eu vou pegar uma bolha aqui Fala galera Domingão Estrear esse lago aqui Esse lago aqui é mais de 200km da cidade Está eu, meu parceiro MK ali Os caiaques estão aqui A gente vai dropar os caiaques aqui na água Vamos bater umas iscas aqui e ver o que sai para vocês A segunda vez pescando em lago Ele já veio nesse lago aqui há alguma temporada atrás E vamos ver o que sai Em busca do 60 up Vamos lá Veio um já, Marco Peguei um Só um pouquinho Olha aí, galera Peguei um popoca já Peguei um popoca já Eita, peguei uma coisa aqui Ai, mais um pequeno Olha aí, pessoal Acho que não foi esse daqui não Vai estar aqui na maior Só que não pegou o grande Lago top Muita vegetação Olha aí, galera As aracuãs Estão acasalando Estão vendo tanto aí Olha aí Aracuã, Ugralha Olha aí Estão tudo nessa árvore aí Olha aí Estão acasalando Bonitas, bicho Olha o vô, olha Difícil esse jeito O ruim é que engata o peixe E o mato Tudo junto Olha aí, galera Opa, esse aqui está mais fortinho Mais fortinho, então Vamos para o alicate Deixa eu me fixar aqui Essas galinhas que vem aqui é tão forte Que está levando o caiaque Show Show, 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 show Olha aí Olha aí Está ficando maior Aqui é os Popoca Saudávelzinho É difícil pegar no lago É difícil pegar no lago É difícil pegar aqui no lago Além da vegetação aqui Engata e rouba o peixe É ruim trabalhar a isca E o vento aqui é bom Vento de lavrado, né Tem que ir trabalhando a isca E desviando dos matos Bem amado E o vento está forte pra caramba É isso que eu levo É isso que eu levo Não tem nem como saber onde jogar Joga para um lado Para tentar cair no outro É, falei que ia pegar nesse tronco Mas não que ia parar nesse tronco Ai, salada Ai, salada Três patinhas Mas não querem parar Acho que tem que parar Acho que tem que parar Ou se alinhar assim também Ficou um Ficou um Chegando na popper aqui sem querer A porta com a avioninha Oh, Josh Traíra Expulso longe A popper A popper A popper run Oh, lagão grande Uai Ah, remei, remei Não sei o que é pior Remar contra o vento Ou remar contra a correnteza Oh, lasqueira Oh, lasqueira Oh, xão goiânia Oh, xão goiânia Oh, xão goiânia Oh, xão goiânia